Em salto da divisa, foi encontrado o corpo de Valdemir Pereira Sena, de 32 anos, morto com requintes de crueldade no último sábado. É o que narra lá a ocorrência, né? De acordo com as informações, a vítima foi localizada um dia depois de ser sequestrada no sul da Bahia. Gente do céu! O Fantônio tá de volta pra repercutir esse caso. Olha, Fantônio, primeiro um sequestro e termina dessa forma aí? É, Nicomedes, pra você ver a crueldade, o requinte de crueldade dos algozes, né? Da quadrilha contra o Valdemir. O corpo foi encontrado no território, na cidade de salto da divisa e a polícia militar logo estranhou por conta das lesões, as mutilações. A gente tem que medir as palavras aqui, porque o corpo estava sem algumas partes, né? Cortaram as mãos, os pés. Ou seja, praticaram uma sessão de tortura com requintes contra a vítima. E a polícia logo identifica. Aqui em Minas isso não acontece. Então, peraí. Aí, então, há uma possibilidade, como é muito próximo do sul da Bahia, então pode ser que seja da Bahia. E aí começou a funcionar aquela parceria, Nicomedes, aquela interação entre a polícia de Minas com Bahia. Aquela tríplice divisa começou a funcionar novamente. Acionada a polícia da Bahia, descobriu-se que na cidade de Canavieiras havia um crime, o cidadão havia sido sequestrado. E aí chegou-se à conclusão de que o corpo era do Valdemir. O detalhe é que ele é uma pessoa envolvida com o crime, tráfico de drogas, crimes de homicídio, inclusive um homicídio. Um cidadão que foi assassinado, ele faz parte de uma família de ciganos e ele foi assassinado. E por conta desse crime, aí veio a retaliação. Os bandidos armados, encapuzados, sequestraram o Valdemir, torturaram e levaram, produziram a morte dele. E o corpo foi jogado em salto da divisa, como se fosse, ninguém fosse descobrir. Só que foi descoberto. E a partir de agora a polícia quer saber quem são as pessoas envolvidas. O detalhe é que existe, é uma sequência, Nicomedes. O Valdemir é suspeito de ter participado da morte de um cidadão, que é de família cigana. Esse crime aconteceu em Nanuque. E aí, por conta disso, agora veio a retaliação. Há uma suspeita de que isso seja uma retaliação, seja um crime de vingança. E agora a polícia da Bahia tem que identificar quem são essas pessoas, para que elas sejam presas e estancar essa onda de violência que nada tem a ver com Minas Gerais. Mas no registro, o corpo foi encontrado em salto da divisa, mas a polícia agiu. A interação entre as duas forças de segurança é importante para ele estudar esse crime lá do sul da Bahia. Mas Nicomedes, que violência! Muita violência, Fantônio. É, nossa, meu Deus. Nossa. E o Jarão, antes de eu perguntar, Fantônio, já me passou aqui. Já ia perguntar, gente. Coloca a hora certa para mim aí. Coloca a hora certa para mim aí. Meio dia e nove, Fantônio. Já falamos de seis homicídios? Deus, é mais. Obrigado, viu, Fantônio. Daqui a pouquinho você está de volta. Olha, ele fica assustado. Quem é que não fica? Um homem escolado desse, ó. Repórter de longa data, né? É, cada vez assim, o crime vai inovando, né? As pessoas não... Agora não estão satisfeitas só em matar, né? Agora, como matar, né? Como fazer a maldade para deixar com ênfase que queria realmente... Chamado animus necandi. É a vontade de matar. É, tem que deixar claro. Conhece aquela pessoa que gosta de fazer a maldade, mas que gosta que todo mundo fique sabendo que faz a maldade? Tem uns que são covardes, né? Faz a maldade, mas ninguém fica sabendo. Tem uns que gostam de se mostrar como covarde, como sem caráter. É o ser humano. O ser humano é assim. O ser humano é assim.